Olá, meu amigo. Como você está? Também é onde eu posso comentar algumas dicas que não valem a pena comentar aula a aula, porque tomaria muito tempo seu para entender algumas dicas ou algumas exceções. Então, eu te convido a assistir os resumões, mas para ter acesso ao resumão você precisa assistir todas as aulas e ver as condições para assistir o resumão. O que eu posso te garantir é que tem muita dica boa no resumão, tem muito conteúdo de qualidade e, principalmente, nós tentamos sempre fazer o mínimo de tempo possível, na maior eficiência possível. Assista, recomende, qualquer dúvida, I'm here. Thank you very much, I'm Felipe Dib, see you next class.